Aí, a equipe do Véu Maranhense, é jogo preto também, né, meu irmão? Jogo que promete ela no chão. Essa é a quarta partida lá. É a quarta partida e última, né? Tá aí. É, só essa é a mesma, presidente. É a última partida, né? É, porque aí, na verdade, a outra, ela é a equipe com amigos, é a equipe que não tá mais na competição, né? Que é a equipe da competição, e agora, não tem mais a última partida. É, por isso. É a última partida da partida, né? Com certeza, a letra é a S, empreendedor do Véu Maranhense, tira de nada. Beleza, é, tá aí, hein? É, com certeza. Agora não tem mais choro, não tem mais velho, não tem nem fita amarela. De um lado tem a equipe do Maranhense, que joga aí. O Real Maranhense joga o Véu Maranhense, o Joguete, a Fran, o Josinaldo, o Caminho, o Mano, o Pantico. O Joguete, o Petinho, o Alcão e o Marreco. Essa é a equipe do Real Maranhense, que vai pegar a equipe da minha esquerda, que vem com a minha licença, e o Limpé, o Calão e o Felipinho. É as duas equipes da França, né? E eu também tenho o Krems, a Gueronja, que não tem nada. E aí, tá aí, Krems, que já tá ganhando o Magno. A Antigua, o Salão e o Palavão, mas não tem nada. O que é a minha filha? Eu também dou uma liga que não tem nada, que pron 256. Só aqui, Dicas, a Nord같igão. E a delegacia, a Pedrinhas. E aí, 13 de outubra? Cara, tá com legal o que? Paralto legal ainda. Aí figure, beleza. Aí ninguém tá com a palavão do Planilhão passa um Rinho Jetztinho. O VGG, já tentava ter a hora de conversar o Maranhão, o senhor é ofensivo aqui, é o bom arqueiro, o arqueiro, o arqueiro é marquinha, já tentava ter a hora de conversar o senhor é ofensivo, já tentava ter a hora de conversar o Maranhão, vai chegar no outro, a gente vai ter o ministro de Londres, a gente vai ter o Real, é o Real Maranhense, a toda essa galera do Maranhão, a toda essa galera que veio aqui para Cuiabá, que se sente em casa, cidade da Fritareira, que é a nossa cidade, que vai comentar mais um ano de fundação, então com certeza é a cidade que tem em toda a região, Tomarede. É a cidade grande, a gente foi pedindo também, dos nossos alunos aqui, o trabalho é FBA, com a miniatura Jalena, com a miniatura Miguel, e também Rita, e também Rita do Barco, e também Ricardo da Rita do Mundo. Mas é aí, a gente jogou uma bola e com o quê? O bicho vai pegando uma bola com ele aqui, por paz ainda, galera. O que eu faço aqui no boa? Primeiro, ele vai prejando um ano real, um paraíso, um ano de regi, um em quando, 0x0, ninguém é de ninguém. É o Jalinha Cerveiro, que é o Jalinha Cerveiro, que é o Jalinha Cerveiro, e com certeza, a organização dele, o presidente é o Luiz, com certeza, com o presidente é o Jalinha Cerveiro, mas ficando mais feliz, alemão, gymnarei, o Jalinha Cerveiro, o Jalinha Cerveiro e o Jalinha Cerveiro, o Jalinha Cerveiro, a Lua Cerveiro, a companhia Cerveiro, a linha Cerveiro, o Jalinha Cerveiro, a linha Cerveiro, o Jalinha Cerveiro, vai roubar um bolo, vai roubar, uma falta, falta marcada, no campo de ataque, no setor, pela lado esquerda do campo, para uma grande oportunidade, para o Equido Real, hein, Tomare? O que é isso? Fato marcado, meu ministro, está. Tem como eu quero fazer, meu xão, meu nome. Na cidade de Tantú, meu xão, aqui na minha sonha. É brincadeira, meu xão, é o que é? Tá com o povo aqui, o povo sabe? Ah, tem que ter que ter a dor, ele vai, então. Beleza! É, eu caí na boa parada. Por que, pra uma parada, por isso que eu vou me chamar do governo? Porque a minha, na boa rede, me tá a minha sede. E aí, com certeza. E aí, com certeza que beleza. Tem que ver o seu estilo. Já está trabalhando para além de ver. Tem que ver o seu estilo, tem que tentar guardar. Eles vão no cabo de ataque. Vai tentar jogar no cabo de ataque para ele. Vamos achar ela para ele. Vai botar para ele no começo. Ele está botando um estresse lá na equipe. E com detalhes de pescagem. Explica para a galera como que vai funcionar. É jogo de ida. E jogo de raiva. Isso aí, não esqueça. Pergunta fora. Deixou no clipe dela dentro da amarela. Está aí, papai. Ei, morena. Alô, morena. Do bolo mais gostoso de madrugosso. Está encanhando, meu. Está madinha, hein. Está ali do lado de toda a rapazela. Na festa do senhor vivo. Que vai começar aí. Dezoito, dezenove e vinte de maio. Dezoito, dezenove e vinte de maio. Dezoito, dezenove e vinte de maio. Um lugar ainda mais. Vai dar aquele pé do meu. Ali do pai depois. É, vai dar uma tradicional festa do senhor vivo. O senhor vivo. Pelo aqui do inteiro. Vai parar com certeza. Mais uma edição. Nessa simples festa tradicional. A de um pinto, vai passando o veneno de um vinto. Lula-meida quando o Felipe Mesmo, já estima. Vai ter enfiado de bola. Lula-meida quando o Betão vai correr. Tem que dar um vinto. Um vinto e estava colocando de bola. Mas o Paulo vai reunir o mais. Se a razão se perdeu toda a renda lateral. Ela deve assecurar a mão. Pra galera do Real. Pra galera do Real. Maranhão que vai fazer a cobrança. A bola no jogo do Maranhão. A bola no jogo do Maranhão. Chegou melhor. Olha o Real. Olha o Real Maranhão. A galera que vai se torbar. Malhou a bola para o Flore e tirar. E aí, vem com a bala de novo para o segundo avessivo. Vem com a bala de novo. Quem sabe agora se girou, leva o perito. Olha, vem a bala da batida para o Pachorro, é do... O Caminha, o Caminha, olha aí. O Caminha risco de muita distância do Rota-Pé e o Edo-Posfoga, amarelo. Passou logo para sair defesa e me dava para o meu gol, da equipe do Real, aí, meu nome e eu, que vai trazer a mareira também, que o vereador ligando a pele, é do... Beleza, é, tá aí, é, com certeza, e que beleza, hein? Ah, papai, o que a gente vai pegar no próprio momento? Aí eu mando uma mensagem, com certeza, a toda essa galera que ama Cuiabá, segunda-feira, aniversário da nossa grande cidade, feriado, a galera já tá bochechando, a galera já tá tomando aquela bem gelada, e com certeza, a aniversária da nossa cidade, feriado prolongado, e muita curtição, hein? Ah, papai, olha o Felipe, o que a gente vai passar na presidimitania, que lhe põe a janela, pra no pincar real, para a batida, o que a gente vai pegar na presidimitania, na naquilha do novo, o que a gente vai passar no pulando do reto, papai? É, só foi muito legal, não foi, é, o Maranhete, tá com certeza, vai ter uma pesada. Olha aí, mal aqui dentro do marco do centro, o que a gente vai passar na presidimitania, e o por aqui tá passando por ele, hein? Luciano Osaneta. Tá na área, tá indo embora, já fez o papel, já confes que deu a sua contribuição, e agora vai deixar na dependência do cumprido coronel. A gente já não tá mais na pele, deixa ele, até que a cor do que ele não vá, no pulo reflexo, o caroto tá indo, é, chega aí, pergunta lá, hein? É, foi lá, 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 e não, foi lá, 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 e não, foi lá, 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 foi lá . . . . . . . . . Se inscreva no canal. 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 E aí e... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto